Fala aí galera do Projeto Estrela da Manhã, sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um vídeo. É um grande prazer saber que vocês estão acompanhando a página do Facebook e estão assistindo também pelo canal do YouTube. Você pode curtir, compartilhar, comentar, sugerir esse vídeo para mais pessoas, tá? Além do teatro, nós temos a dança, agora aqui nesse momento, Contação de Histórias e Capoeira. Olha, falar em contar histórias, na semana passada a gente contou um pouquinho da história do Coco, não é verdade? Hoje a gente vai dançar um pouquinho, vamos começar a montar uma coreografia de Coco. Antes de qualquer coisa, temos que preparar o nosso corpo, alongar e aquecer, então vamos nessa? Isso aí pessoal, agora jogando os braços assim ó, para um lado e para o outro, fazendo um pêndulo, um balanço, falou? Na boa, vai lá, vocês já conhecem esses movimentos, quem não conhece vai conhecer agora, hein pessoal? Isso, agora fazendo um círculo, tá? Joga, joga, joga e faz um círculo, na boa. Agora as pernas trabalhando também pessoal, assim ó, isso aí. Agora braços ó, ombros, joga para baixo, ombros, joga para baixo, vai lá. Isso, agora lá em cima ó, braços e pernas, tá? Braços e pernas lá em cima. Aí, agora ó, dá uma sacolejada assim ó, ombros, olha os ombrinhos sacolejando galera. Olha as pernas, não deixa congeladas as pernas não hein pessoal, tá? Agora assim comigo ó, braço lá em cima, direita e esquerda, esquerda e direita. Continua, continua. Agora ó, a gente fez muito isso aqui né, jogando pernas para o lado e para o outro, vai. Uhum, aí ó, agora cotovelo, o esquerdo e o direito agora ó. Isso, agora os ombros para trás né, rotações e para frente também. Duas rotações, sobe e desce os ombros. Aê, pega a cabeça aqui com a mão direita, agora pega com a mão esquerda, perto da orelha. Encosta o queijo no peito, agora solta o peso lá atrás, olha lá para cima. Pontinha do pé esquerdo com a mão direita, desce com calma hein pessoal. Pontinha do pé direito com a mão esquerda. Agora o bambolê, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita hein pessoal. Agora o bonequinho, puxa para um lado e para o outro tá, pela sua mão. O bonequinho está sendo puxado pelas mãos hein. Fica o corcundo um pouquinho, agora peitou. Mão do peito lá para frente, isso. E braços lá atrás hein. Estica, estica, estica na pontinha do pé. Aê. Vamos começar assim agora galera ó. Passo 1, perna, pisa, pisa. Eu vou fazer com a minha direita, você pode fazer com a sua esquerda. Você faz com a perna que você achar melhor, que você achar mais fácil para você, na boa tá. Ó, pisa, pisa. E essa perna é que vai sempre se manter na frente. Olha lá ó, pisa, pisa, ela vem para frente. Pisa para trás, ela permanece na frente tá ó. Sempre marcando essa perna à frente. Para frente, ela marca frente. Três passinhos para trás, essa mesma perna marca frente tá. Fazer de lado, vem comigo assim ó. Pisa, ó, pisa, pisa. Falou? Ó, a minha é a direita. A sua pode ser a direita também, ou esquerda se você achar melhor tá. Vamos lá, treinando, porque eu preciso que vocês repitam isso aqui algumas vezes. Para a gente depois colocar os braços em movimento junto com as pernas tá. Continua pisando galera. Desce um pouquinho quando pisar lá na frente ó. Desce um pouquinho e sobe quando pisar lá atrás tá. Isso, continua, continua. Agora vamos usar braços? Joga lá embaixo, redondo, mãos na cintura. Joga lá embaixo, volta, braços redondos, mãos na cintura, tá. Olha lá. Jogou lá embaixo, braços foram lá embaixo. Voltou, mãos na cintura. Vai lá, oito vezes aí galera. Vai contando aí. Vão ser oito. Esse é o passo número um hein galera. Olha o swing, olha a ginga. Curte o movimento. Coloca do seu jeito. Dentro dessa ideia tá. Aê. Agora ó, falei de costas? De costas não, de lado né galera. Talvez vai ser melhor pra vocês entenderem de lado, tá. Lembrando que a perna que você escolher, no caso a minha é a direita, ela vai sempre marcar a frente. Tá. Agora passo dois, vamos pisar assim ó, quatro. Pisa, dois, três, circulando, quatro. Pisa rodando, falou? Quatro vezes hein. Quatro, vem comigo assim, vai. Um, dois, três e quatro. Agora passo número três hein. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pernas hein galera. Só que vai ter braços tá. Vamos fazer braços. Marca pernas, pra não esquecer. Em seguida tem os bracinhos, falou? Assim ó, um, dois, três, quatro. Ou seja, embaixo, embaixo, em cima, em cima. Embaixo, embaixo, em cima, em cima e vamos juntar tá. Isso. Já temos três passos hein. Caraca, três passos já pessoal. Vamos juntar. Revisar, revisa isso aqui e depois junta tá. Vamos juntar tudo hein galera. Do começo hein. Vamos lá. Passo um. Oito vezes. Oito ou quatro hein galera. O que vocês acham hein. Duas. O que vocês acham? Três. E. Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. Aqui é oito hein. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Repetiu, repetiu. Vamos de novo galera. Vamos de novo. Olhando pra onde joga. Olha pra onde joga. Olha pra onde joga os braços pessoal. Muito bem. É isso aí pessoal. Parabéns. Palmas pra todos vocês. Lembrando que na próxima semana a gente vai estar de volta pra dar continuidade a nossa sequência dos passos de coco e quem sabe montar uma coreografia né não? Mas agora vamos fazer o nosso relaxamento. Inspirar e expirar. Pega o ar pelo nariz. Conta de um até quatro na boa e solta pela boca. Vem comigo. Vem comigo. Mais uma vez pessoal. Pegou aqui a cabeça ó. Perto da orelha na boa. Isso aí. Trocou de lado. Desceu o peso da cabeça. Tá tranquilo. Isso aí pessoal. Soltou o peso lá atrás comigo. Aê. Vamos pros ombros. Seguro os ombrinhos assim um pouquinho ó. Soltou devagar. Última vez hein galera. Isso. Soltou devagar. Agora ó. Cotovelo. Trocou de lado. Muito bem pessoal. Então ó. Você pode curtir, compartilhar, comentar. Manda pra todo mundo esse vídeo. Volte quantas vezes você precisar assistir na boa tá. Semana que vem a gente volta. Projeto Estrela do Amanhã. Que transforma vidas com arte. Tchau pessoal. Tchau. 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 Obrigado.